Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno. Eu já gostaria de mostrar para vocês como você pode converter suas curvas de nível em informaturas WG do CAD e converter em shapefile para você poder trabalhar com análise espacial. Então a primeira coisa que você tem que fazer é ter o seu levantamento topográfico. No caso aqui eu peguei uma carta do GeoSumple, mas serve a título de exemplo. Então, para você fazer funcionar, você vai usar um comando que é chamado comando MAPSPORT. Só que esse comando só está disponível no AutoCAD Civil ou no AutoCAD MAP. O AutoCAD normal ou o AutoCAD puro não tem esse comando. Então a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que isolar as suas curvas de nível. No caso aqui, as linhas vermelhas em escuro são as curvas mestras e as linhas brancas são as intermediárias. Então eu vou selecionar. O meu AutoCAD está em português, para você ter o comando em inglês tem que colocar o underline na frente. Então, underline, comando leiso. Beleza. Eu isolei. Próximo passo, eu vou dar o comando JOIN para juntar. Que no caso seria underline join. Seleciono tudo. Não entro. Eu vou criar mais um layer aqui, ó. Tá? Que vai facilitar para mim. Então, eu vou clicar aqui. Eu vou criar um layer aqui chamado CN, que é curvas. Tá? Então, eu vou selecionar tudo e vou clicar nesse layer CN. Beleza. Agora, o próximo passo é fazer o quê? Eu tenho que verificar qual é o datum que está o meu projeto. Tá? Então, eu vou habilitar todos os layers aqui, ó. E se eu verificar, ó. Ele fala para mim, ó. Que a malha de coordenado está no datum SAG69. Tá vendo? Então, eu tenho que configurar o meu datum no AutoCAD. Para isso, você vai digitar esse comando aqui, ó. Edit. Draw. Settings. Tá vendo aqui, ó. Aí, você vai vir aqui em Brasil. E aqui, você vai colocar o datum, no caso. SAG69, Começão Paulo, Fuso. Zona 23. Vamos aplicar. Ok. Pronto. Vou isolar de novo as curvas de nível. E agora, eu vou dar esse comando aqui, ó. Ah, outra coisa. Verifica se as curvas estão com elevação, né. Clica aqui na quina do NavsCube. E verifica se está com elevação. Se eu girar, ó. Ó. Está com elevação, tá. Se eu pegar um poliline qualquer, ó. Botão direito, propriedades. O elevation, elevação, está com a cota certa. Então, tá. Você vai dar esse comando aqui, ó. Map Sport. Map Sport. Certo? Vai dar um nome. Então, eu vou dar aqui, ó. Curvas. Nível. Tá. Dá um OK. E aqui, ó. Você vai escolher linha. Tá. Lembrando que o shape, você só pode criar um de cada vez. Ou ponto, ou linha, ou polígono. Então, no caso, as curvas de nível são linhas. Clica aqui, selecionar manualmente. Clica nesse botãozinho aqui. E faz a seleção. Dá um Enter. Ó. Ele falou que 111. Se algum objeto estiver fora, como um texto, ou um ponto, ele vai aparecer aqui como filtrado. Ou seja, ele foi excluído da seleção. E agora, o outro ponto importante é o quê? Você vem aqui em dados. Você vai criar uma coluna de atributos com elevação. Então, vai vir aqui, ó. Selecionar atributos. Propriedades, ó. Elevação. Se fosse em inglês, seria o Elevation. Elevação. Dá um OK. Beleza. E aí você dá um OK. Pronto. Gerou o arquivo. Vem aqui no ArqGIS. Tá certo? Ou no QGIS mesmo. Clica com o botão direito aqui, ó. A de data. Ó. Curva de nível. Adicionar. Adicionou. Agora, vamos verificar se está com as elevações. Abre a tabela de atributos. Olha só. Que legal. Elevação desde o 717 até o 725. Posso criar uma rampa de cor. Aqui na simbologia. Categorias. Adicionar todos os valores. E aí. Tá aí. A minha. Meu shake file com prova de nível, tá? Então é bem simples, né? Recapitulando. Verificar se a poliline está com elevação. Ter o AutoCAD Map. Configurar o Datum. E dar o comando Map Sport. Selecionar as linhas manualmente. E criar o atributo Elevation. Tá certo? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. E aí.